Olá, tudo bem? Neste tutorial você vai aprender a utilizar o efeito de zoom no OBS Studio para evidenciar determinadas partes de um smartphone. Como resultado, teremos transições diferenciadas e profissionais nos vídeos gravados diretamente no OBS e também durante as lives. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e se você gostar do conteúdo desse vídeo, deixe seu like para continuar acompanhando o meu trabalho gratuitamente aqui no YouTube. É muito fácil, é só você tocar inscrever-se e ativar todas as notificações. Vamos ao tutorial. Entre no OBS Studio, renomeie essa cena clicando na tecla F2 e digite um nome da sua preferência. Vou colocar o smartphone principal. Após esse processo vamos inserir os elementos que serão utilizados na cena. O primeiro deles será o fundo. Para inserir é só tocar em mais, depois em imagem, vou colocar o nome dessa cena como fundo, clicar em OK, depois em explorar, agora na imagem, depois em abrir e em OK. Para ajustar a imagem na tela do OBS Studio, é só clicar no botão direito do mouse sobre a imagem e até a opção transformar e clicar em ajustar a tela. Você também pode fazer esse processo utilizando o atalho CTRL F. Observe que após o ajuste a imagem ficou com essas laterais pretas. Para eliminá-las é só ajustar a imagem utilizando esses pequenos quadrados. Após fazer o ajuste precisamos travar a imagem de fundo tocando neste cadeado. Vamos agora colocar no OBS a imagem do smartphone. Vamos aqui novamente em mais, depois em imagem, vou colocar o nome da fonte como smartphone, clicar em OK, em explorar, depois na imagem, em abrir e em OK. Em seguida, precisamos fazer ajustes para posicionar o smartphone no local desejado. Para isso, é só utilizar esses pequenos quadrados ao lado da imagem. Após realizar o posicionamento, trave a imagem do smartphone tocando neste cadeado. Já colocamos o fundo, a imagem do smartphone e agora chegou o momento de inserir a captura da tela no OBS. Para inserir é só tocar em mais, depois em captura de janela, digitar um nome para essa fonte, vou colocar tela celular, clicar em OK, aqui em janela selecionar a opção Samsung Flow. No final do vídeo vou deixar um tutorial de como utilizar esse programa e depois tocar em OK. Para eliminar as regiões superior e inferior e deixar somente a tela do smartphone, é só pressionar a tecla Alt e depois fazer esse movimento nesse pequeno quadrado superior e depois no inferior. Em seguida, vamos colocar a captura da tela do celular abaixo da imagem do smartphone e depois fazer os ajustes necessários para captura se ajustar perfeitamente na imagem. Depois desse ajuste, é só tocar neste cadeado ao lado da fonte para travar. Vamos agora criar um grupo com as fontes smartphone e tela do celular. Esse processo é muito importante e necessário para que possamos adicionar o efeito zoom às duas fontes ao mesmo tempo. Para criar um grupo é só selecionar as duas fontes, clicar no botão direito do mouse e depois em agrupar itens selecionados. Agora vamos dar um nome para esse grupo, vou colocar celular e depois travar o grupo clicando neste cadeado. Nossa cena smartphone principal foi criada, agora vamos clicar do lado direito do mouse sobre ela e depois em duplicar. Vou colocar o nome dessa cena como smartphone parte superior e depois clicar em OK. Agora eu preciso destravar o grupo celular clicando sobre o mesmo e depois nesse cadeado e com o grupo destravado vou aumentar o tamanho. e colocar em evidência a parte superior. Depois desse processo temos que travar o grupo novamente clicando neste cadeado. Cena da parte superior já foi criada, precisamos agora criar a do meio. Para isso é só clicar no botão direito do mouse na cena smartphone superior e depois em duplicar. Vou colocar o nome o nome dessa cena como smartphone do meio e depois clicar em OK. Em seguida eu preciso destravar o grupo celular clicando sobre o mesmo e depois nesse cadeado e com o grupo destravado subir a imagem do smartphone para colocar em evidência a parte do meio. Depois desse processo temos que travar o grupo o grupo novamente novamente clicando neste cadeado. Chegou o momento de criar a cena da parte inferior. Para isso é só clicar no botão direito do mouse na cena smartphone parte do meio. Depois em duplicar. Vou colocar o nome dessa cena como smartphone parte inferior e depois clicar em OK. Logo após eu preciso destravar o grupo celular clicando sobre o mesmo e depois nesse cadeado e com o grupo destravado subir a imagem do smartphone para colocar em evidência a parte inferior. Depois desse processo temos que travar o grupo novamente clicando neste cadeado. Todas as cenas já foram criadas. Agora para aplicar o zoom nas transições entre elas vamos utilizar um plugin gratuito para o OBS Studio chamado Movie Transition. Não se preocupe que já já te ensino a como instalar esse plugin aí no seu OBS. Para o plugin entrar em ação aqui em transições de cena precisamos selecionar a opção mover. Em duração colocar 700ms ou seja 700 milissegundos e quando a gente mudar de uma cena para outra o efeito de zoom será aplicado. Colocando em evidência é claro uma determinada parte da tela do smartphone. Para instalar esse plugin entre em um site que está fixado no primeiro comentário. Clique em download. Tem versões desse plugin para Mac, Linux e Windows. Eu vou clicar na versão para Windows. E após o download que é bem rápido para realizar a instalação é só clicar no arquivo no arquivo baixado e duas vezes no executável. Essa foi a dica de hoje. Fique à vontade para assistir outro vídeo aqui do canal. Tem esse onde eu mostro como utilizar o Samsung Flow para espelhar a tela do smartphone no notebook do computador e esse onde eu mostro como controlar o OBS Studio pelo celular. Muito obrigado pela audiência e paciência. Fique com Deus, se cuida e até o nosso próximo vídeo.